Oi menina, tudo bom? O meu nome é a Félia e já começou mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim gravar um vlog que vai ser eu assistindo a Mulher Maravilha no cinema, só assim né? Primeiro vlog, primeiro não, segundo vlog do canal. Eu também já fiz o vlog do Carnaval, se você não me vai dar 15 carnes aqui em cima. Bom gente, eu vim assistir Mulher Maravilha com a minha mãe, que está no telefone agora. A gente está aqui no banheiro, a gente está aqui no shopping, estou falando meio baixo por causa disso. Mas tudo bom, amiga, estou esperando a hora do curso começar. Estou aqui, por isso agora dá para me falar, né? Estou nesse período divo, né? E é tudo bom. Gente, o filme é só 4h20, tipo, agora são... agora são que horas? Agora ainda são 3h15, então a gente vai ficar esperando aqui até a hora. E quando eu começar 4h20 o filme, eu mostro um pouquinho para vocês, então... Mas olha o filme. Um pouco dos filmes que estão em cartaz aqui para vocês. Bom, o filme em cartaz aqui também tem o Pica-Pau, o filme... Tipo, aqui às vezes demora muito para entrar os filmes, mas tudo bom. Também está em cartaz é Planeta dos Macacos. E também vai ter Liga da Justiça. Também é o Mera Linha. E também uma família feliz, que eu nunca vi no filme, então, né, amiga? Tudo bom, né? Tipo, assim, está aqui e minha mãe está no telefone tentando mostrar e não dá, entendeu, gente? Como é? O poste é da Mulher Maravilha, tem essa parte aqui do... Essa parte aqui, ó. Aí depois tem essa parte aqui. E aí na foto dela está escrito Coragem. E a outra parte que está escrito Maravilha, que está a outra foto dela. Aqui, gente, é aqui uma parte, né? Ali tem o Piratas do Caribe e a Númia. Ah, gente, eu vou mostrar para vocês também essa parte aqui do nosso shopping, né? Aqui, o Rio de Janeiro, ele não tem, tipo, nada mesmo. É só o cinema, mas é legalzinho. Aí tem essa parte aqui que é toda de vidro e parece que está lá embaixo, mas tem um vidro. Comercial agora, se é não comercial, daqui a pouco eu começo o filme. Como é que a gente vai ficar? Eu vou ficar em perto, não, cara. Bom, gente, agora eu vim falar o que eu achei do filme. E o Mulher Maravilha, como vocês puderam ver aí no vlog que eu fiz, não deu para mim gravar dentro do cinema. Por quê? Porque é em 3D o filme, então eu ficaria meio embaçado para vocês verem. E também não dava para mim mexer dentro do cinema com o telefone, né? As pessoas iam reclamar. Bom, gente, o filme é muito legal. O filme Mulher Maravilha não se chama Mulher Maravilha. Ela é Mulher Maravilha pela gente que ela fala. Ela usa aquela roupa, é muito engraçado o filme. Eu gostei bastante. Ele é muito legal, gostei muito, gente. Ele é de ação e de aventura e também é de fantasia. Gostei bastante. Muito, recomendo todo mundo ver porque é bem legal. É... O filme só fala mesmo da Mulher Maravilha. Não fala sobre os outros super-heróis. Tipo o Superman, o pessoal da Lígua da Justiça. Fala da Mulher Maravilha só. Bom, gente, agora eu vou ler a sinopse do filme para vocês, tá? Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível. Diana Prince, que é a... Que no filme, gente, como eu falei, não... A gente não fala... O pessoal não fica chamando ela de Mulher Maravilha. Chamam ela de Diana porque Diana é o nome dela. Diana Prince, que é interpretada, né? Pela atriz Gal Gadot. Gal Gadot. Eu acho que é isso. Nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazônias. Quando o piloto Steve Trevor, que é representado pelo... Que é interpretado pelo ator Chris Pine. Se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar, certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas. Diana percebe o alcance de seus poderes. Bom, gente, a sinopse... Essa sinopse... Bom, gente, essa sinopse eu tirei do site www.adorocinema.com Gente, o filme é tudo isso mesmo que está na sinopse. Eu gostei bastante do filme. Ela mora numa ilha, no começo, que ela tem nada para ser a melhor de todos os guerreiros da ilha dela. Ela é a princesa das Amazonas, nas Amazonas, na ilha dela. Aí, entra um piloto. Entra um piloto, acaba caindo na ilha dela. Aí, ela descobre que no país desse piloto está tendo um monte de guerras. E... Está tendo um monte de guerras. E ela vai... E ela quer tentar ajudar ele, o país dele também, para acabar com todas essas guerras. Aí, ela começa a lutar com as pessoas, para acabar com a guerra. Aí, ela encontra lá um deus também, que eu acho que é Ares, o nome dele. Aí, ela tenta matar ele. No final, ela consegue. Só que o Steve se mata, o Steve Trello, para acabar com toda a guerra também. Ela fica triste, porque ele se mata. Ele se matou. Ele pegou um avião cheio de bombas e se matou lá em cima, para acabar com tudo isso. Para todos os gatos que os alemães iam tacar nele, no pessoal da França. Acho que é da França. Da França. Aí, ele explodiu todas as bombas e se matou para a guerra acabar também. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, caso você não esteja inscrito. Compartilha com todos os seus amigos, que todo mundo vai gostar. Então, é isso. Beijo e tchau. Tchau.